Oi gente, tudo bom com vocês? Todo mundo sabe que dia 31 de outubro é dia de Halloween! Eu estou até com a minha... Quanto dia? De Halloween, uma bruxa... Pra fazer o desafio, o que tem na caixa. Gente, eu não consigo ver o que tem aqui e nem a câmera, porque tá virada do lado de cá. Então, minha mãe vai colocar várias coisas que eu não sei, tô com medo. Então, vamos começar. E feliz que a mãe não conhece. Então, eu vou colocar aqui, gente, a venda e virar pra lá. O que tem na caixa, Mirela? Que lindo. Olha, minha mãe. Mais ou menos? É... Aquele... Uma esponja. Bom, vamos dizer que ela acertou. Ela é bucha de tomar banho, né? Vamos dizer, pessoal? Sim. Ela chegou perto, mas é bucha, com certeza, talvez ela nem lembraria de falar. Então, vamos lá? É só virar. Nem precisa colocar a venda. Vamos virar, que eu confio em você, Mirelinha. O que é isso? Ai, o que é isso? Acertou! Essa coisa é fácil. O que tem na caixa? Vou colocar... O que tem na caixa? O que tem na caixa? O que é isso? Máscara. A máscara da... Daquele bicho frio. Acertou! Acertou! Está muito fácil. Tem uma carinha. Ah, a filarquinha da Lorela. Quem que é? A Petrita. Acertou! O que tem na caixa? O que tem na caixa? Ai, estou com medo. Ai, o que é isso? O gelado, o pimentão. Errou! Não estou mais. Acertou! Vira, vira, vira! Vamos lá. O que tem na caixa? Ai, que frio. Ah, acertou de cheiro. O que tem na caixa? Não tem isso, mas... Eu não tenho uma pancada de banana. Tá. Acertou! Está muito fácil. Nós temos que ficar mais difícil essa brincadeira. Está muito fácil. Bora virando. Bora virando. O que tem na caixa? Não posso falar. Abacate? Não. Eu não conheço esse negócio. Abacaxi? Abacaxi desse jeito? É um... Abobrinho? Não. Última chance, Mi. Ai, o que é isso? Deixa eu ver. Bom, a Mirela levou esse. O que é isso, Mirela? Berinjela. Berinjela. Ela sabia, mas não conseguiu dissipar. Berinjela é muito grande. O que é isso, Mirela? Acertou! Peguei na caixa. Tomate. Tomate já foi. Cenoura? Cenoura é desse jeito. Redondo. Batata? Não é batata. Última chance para a Mirela. Ixi, rodou. Vai cortar a mão. Ai, no cantinho, no cantinho. Então, olha para você ver o que é. Manga! Coquinho! Mas também é época de manga. Pipei na caixa, Mirelinha. Ai, o que é isso? É um pano. Que pano? O que é isso? É um pano. Qual pano? O que é? É uma peça de roupa. É uma peça? É uma luva? Não. Ai, tia Mirela. Ih, vai pôr o mão no nariz ainda. Acabei de usar essa meia. Olha, pôr o que tem na caixa. Olha, tá muito fácil, gente. Olha, pôr o que tem na caixa. Ih, meu Deus. Tô cor. Acertou! Acertou de cheio. O que tem na caixa? Ai! Que isso? Vai, vamos descobrir. Ai, que que é isso? Ai, que nojo! O que que é? Não tem cheiro. Que nojo, tia. Eu não quero rir lá, mãe. Não, eu não quero rir lá. Fala o que que é. Joga no bicho, então. Banana. Banana? Banana? Ai, maçã. Maçã? Manja. Ih, a Mirela perdeu a site. Errou! Errou, Mirela! É couve-flor! Ai, eu sou uma pessoa muito estranha. Couve-flor. Acabou? Tem mais um, mais um. O que tem na caixa? Mais pra frente. Mãe, eu não tenho que ficar de um patinho. Vai, tem que saber, tem que descobrir. O que que tem dentro do... Não. Não. Vai. Última chance, Mi. Conversa com... A. Errou, Mirela. Pode olhar. Azeitona. Ai, eu botei isso, gente. Eu botei pra lavar minha mão. Um minuto cheiro. Gente, eu já lavei minha mão, porque eu não gosto de azeitona. E o cheiro tava muito ruim. Então, vamos pro último. Não, mais dois. Então, vamos pro... Penúltimo. Dois. Peraí. O que tem na caixa? Vai, vamos jogando no bicho. Acertou. Acertou. Último agora, pessoal. Pra fechar com chave de ouro. O que tem na caixa, Mi? Pode olhar. Vai, apertei. Vai, apertei. Último. Vai. Vai. Vai logo, Mirela. Vai logo, Mirela. Ai, eu não quero voltar, mãe. Põe a mão, Mirela. Rápido. Não, eu não quero. Põe. Não, eu não quero. Você mexeu. Eu mexo vivo. Eu não quero voltar. Vai logo, Mirela. Não, eu não quero ir. Ah, meu Deus. É uma pata, é uma pata. Aê, é a patinha, a patatá. Você cagou já também? Você tem a cara aí? Como que é isso? É a patatá. Ele fez um cocôzinho. Dá licença, Mi, Cô. Ela teve que carimbar a nossa caixa. Mas por que tem o ovo aqui dentro? Tem o ovo aí dentro? O que é? Eu pensei em pegar a pata. Eu ia pra você com a mão no ovo. Então, pessoal. Vamos dar tchau pro pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de... Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vai lá, patatá. A patatá tá dodói, pessoal. Ela quebrou a perninha. Né, Mirela? As galinhas, a Kate Perle bateu nela. E ela ficou... Olha, gente. Eu fiquei... Ai, que bonito. Que bonitinho. Se vocês gostaram, deixe seu like. Um feliz Halloween pra vocês. E... Se inscreva-se no meu canal. Se você não é inscrito. Fala, patatá. Tchau. Tchau, patatá. Tchau. A patatá tá sujinha, hein? Dá tchau pra todo mundo. Pestinho. Tchau. Tchau, pessoal. Vamos levar a patatá pra casa dela. Né? Fui. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Inscreva-se no meu canal. E ative o sininho das notificações. Um beijão. Tchau. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Obrigado.